1h10, estamos ao vivo, vamos voltar rapidinho ao Facebook só para dar um oi para quem a gente não falou. Marcela Rosa Marcona, sua diretora de jornalismo, está acompanhando pelo Facebook. Jornal top porque tem uma equipe top, viu Marcela? Um grande beijo também para o Júnior Cruz, excelente jornal e Andréia, um beijo para você. Olha só gente, foram retomadas na manhã de hoje as buscas por cinco jovens que desapareceram na mata da Reserva Adolfo Duque na Zona Leste. De novo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma área de 14 quilômetros já foi percorrida pelos militares que contam com a ajuda de dois cães farejadores. Logo mais às 10h30 da noite, no Sambódromo, vai ter o show das patroas. A Marquilze Pereira vai contar para a gente como é que estão as expectativas para o início do show. Marquilze. Olha isso, Márcia! Pelo palco dá para ver que a festa vai ser grande por aqui, está tudo pronto, o pessoal passando som. E eu estou ao lado de quem, Bete Dezembro? Bete, mulherada vai arrasar em cima desse palco hoje, né? Hoje a noite é delas, das patroas, todas já em Manaus. Vanessa, inclusive, chegou ontem, fez aí um monte de entrevista. Está tudo pronto, como vocês podem conferir. Só esperando chegar o horário, a partir das 21h30, a bilheteria e portarias aberta. Perfeito! Você que ainda não comprou o ingresso, dá tempo, corre lá, porque a festa não vale. Não dá para perder não, gente, vai ser muito grande. Obrigada, Márcia! É com você! Obrigada, Marquilze! Hoje você vai conhecer a amazonense que já está entre as principais atletas de fisiculturismo no Brasil e no mundo. A Daniele Castilho treina há pouco tempo, mas já é a atual campeã do Arnold Classic Festival nos Estados Unidos. Vamos acompanhar um pouquinho? Em casa, a rotina é tranquila. Como toda mulher, a Dani adora maquiagem. O companheiro é o Bart, o cãozinho de estimação. Mas logo dá para perceber que ela leva o esporte bem a sério. Na parede do quarto, fotos para treinar as posições de apresentação durante as competições. E duas horas antes do treino, a dieta. Carne com batatas. Ela diz que leva a uma vida normal. Com restrições, é claro. A diferença mesmo de uma pessoa normal realmente é a alimentação, né? Que é bem restrita, é balanceada, é de três em três horas. Então eu tenho que estar toda hora fazendo comida. Praticamente eu vivo na cozinha. Minha mãe fala que quer me encontrar, não vai nem no meu quarto. Vai na cozinha, que é onde eu passo mais tempo. E na academia, o ritmo é diferente. A vida aqui é dedicada ao esporte. Assim é a rotina de Dani Castilho. 33 anos de idade, atual campeã do Arnold Classic Festival em março deste ano em Ohio, nos Estados Unidos. Uma das maiores competições da modalidade no mundo. A única brasileira em meio a 35 competidoras. Chega assim para dizer, é o norte, a força do norte é o Brasil. Independente das circunstâncias, da falta de apoio, muitas vezes, e de incentivo. Eu acho que quando você coloca uma coisa na cabeça e você trabalha duro por isso, é possível alcançar, né? Eu sou a prova disso. Ela é atleta profissional há apenas dois anos. E nesse curto espaço de tempo, além de receber o troféu das mãos do astro Arnold Schwarzenegger, em 2015 também foi campeã mundial na Hungria. E quer mais. A Dani já é considerada uma das atletas mais importantes do país na categoria profissional. E pensa que ela parou depois dessa conquista nos Estados Unidos? Que nada. Continua treinando. E no mês que vem já vai intensificar os treinamentos para disputar o Mr. Olympia, que acontece em setembro deste ano, em Las Vegas. O treinador Vinícius Barbosa já prepara a atleta para a próxima competição. Foca nas prioridades, aumenta a ingestão de carboidratos para um ganho de massa magra. E também pelo descanso físico e mental, que é muito importante. A Dani tem que deixar de lado muitas coisas que gosta, por conta do preparo para as competições. Mas logo depois da apresentação, ela tem uma folguinha. E sabe qual é a primeira coisa que ela come? Doce. Gente, no segundo dia eu ia competir na sexta, na quarta ou na quinta-feira antes. Eu já fui no supermercado, comprei um monte de coisa que eu estou até hoje na casa, que eu ainda não consegui comer. Adora doces e ama o esporte. O Amazonas e o Brasil torcem para ver muitas vitórias dessa fisiculturista que já nos dá orgulho. Forte, hein, Dani? O Jornal em Tempo Especial de sábado fica por aqui. Mas você continua ligado aqui na programação, porque ainda tem duas edições do Boletim em Tempo. A primeira edição por volta das 5h50 da tarde e a segunda edição por volta de 9h30 da noite. E lembrando que você pode entrar em contato também com a gente no nosso Facebook e assistir todo o nosso conteúdo. Um ótimo sábado para você e segunda-feira tem mais Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho